E, pessoal, o último ponto que a gente já vai entrar nas perguntas, o último ponto é reforçar pra vocês que entrega no mesmo dia é entrega no mesmo dia, tá? A promessa pro cliente na ponta vai ser de uma entrega no mesmo dia. Então, vamos ficar atento. Vocês podem ir testando, colocando horários de corte mais cedo, vocês conseguem ir testando o volume. Ah, Alê, não me adaptei nesse momento, não tô preparado pra isso, vai lá, desativa, salva, você acabou de sair. Então, isso é muito legal. Tipo, ah, meu comércio abriu a porta porque veio um decreto e eu posso abrir de novo. Ativou ou retire na loja, por exemplo. Ah, agora eu tive que fechar. Vai lá e desativa, bota o canceladinho ali, né, o desativado e salva. Então, por ser um autosserviço, é muito simples de entrar e sair. Lembrando, né, que a gente tem pedidos que podem estar ainda em processo de aprovação. Então, também não é... Ah, Alê, por que eu parei agora e ainda entrou um pedido? Pode ser que tinha um pedido que já tava rodando, a promessa já tinha sido feita. Então, assim, é muito importante testar, é muito importante os feedbacks. Eu acredito que o time, um time grande tá olhando pra isso, gente. Então, é importante sentir uma dificuldade, já faz de outro jeito em outro canal que acha legal, traz a ideia. É legal eles terem a B2W ter o contato com várias opiniões, né? Tipo, a minha opinião a mais sabe que eu já dou direto e frequente dos meus alunos também. Mas é legal cada um levar a sua necessidade também pro pessoal, não só nisso, né? Pra gente tá melhorando, né, Maia? E acho que outra coisa, Alê, também que é legal de dizer, que hoje, na hora que o cliente faz a compra, quem já vende no B2W Marketplace tá familiarizado com o chat, que é de atendimento ao cliente, né? Que as primeiras interações são todas entre você e o cliente. Na hora que ele faz a compra no site, já libera pra que ele possa falar com você via chat. Então, tem que lembrar, assim, hoje a gente dá dois dias pra você fazer a tratativa desse pedido. Só que se o pedido é pra entregar hoje, é melhor que você fale com o cliente na hora que ele tá te amando ali, né? Então, assim, pensa na... Eu sempre falo pra todo mundo que vai vender online, eu falo assim, pensa na sua experiência como cliente. Você gostaria de comprar um item pra receber hoje, falar no chat e o lojista falar com você só amanhã? Então, acho que não, né? Acho que a maioria das pessoas não respondeu. É, não dá. Exato. Tem que tomar esse cuidado também com o chat, tá? Na hora que o cliente faz a compra, já tá liberado pra ele falar com você, presta atenção nos chats de pedidos que são entregues na vizinhança. Porque o atendimento passa a ser em minutos, né? Você tem que interagir com o cliente naquela hora que ele tá falando com você. Boa. É importante ressaltar isso, tá? Tem gente que às vezes fala, porra, mas cai mediação, nossa, eu sou punido com a mediação. Gente, é, isso eu tiro aqui qualquer, e eu falo como comprador, tá? Antigamente tinha muito vendedor que não tava nem aí pra isso. E aí, quando começa a doer no bolso, a galera começa a ficar em cima. E hoje a gente tem uma rotina na empresa, por exemplo, de três vezes por dia, pelo menos a gente passa no saque, passa fazendo isso em todos os canais que a gente vende. Porque se o cara chegou no saque ou ele tá com uma dúvida ou é um problema ou pode virar um problema maior. Então é o momento de você rápido agir pra poder tratar.